Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção da indústria brasileira cresceu no mês de junho. A repórter Paola De Horti traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Paola. Oi, Renata. A produção industrial cresceu 1,1% em junho com comparação a maio, segundo o IBGE. Esse é o quarto resultado positivo consecutivo, somando aí um crescimento de 3,5% nessa comparação, nesse período. 18 dos 24 ramos investigados tiveram crescimento e o que mais contribuiu para esse crescimento foi o dos veículos automotores, que cresceu 8,4%. Outras contribuições positivas vieram aí da perfumaria, que cresceu 4,7%, da metalurgia, vestuário, artigos de couro, artigos farmacêuticos e da borracha. Alguns setores tiveram queda, como de bebidas, alimentos e produtos relacionados ao petróleo e a produtos de papel e de celulose. Renata, entre as grandes categorias econômicas, os bens de capital foram os que mais cresceram, foi 2,1% de crescimento, sendo que essa foi a sexta taxa consecutiva de crescimento, somando 13,9% nesse período. Os bens de consumo semi e não duráveis, os bens duráveis e os bens intermediários também tiveram crescimento, que variaram aí entre 0,5% e 1,2%. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. O Ministério da Educação liberou mais de R$ 170 milhões para 1.725 obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Educação, em todo o país. As obras em andamento vão ser priorizadas, principalmente aquelas que estão próximas ao término. Parte do recurso também vai ser usado para 87 obras do Plano de Ações Articuladas, como a construção de escolas, salas de aula, creches e quadras. Desde maio, o Ministério da Educação liberou R$ 1,4 bilhão de reais para o ensino básico. O Rio de Janeiro se prepara para receber o fogo olímpico e, por causa da passagem da tocha pela cidade, será decretado feriado municipal. Com isso, serão quatro feriados durante os Jogos, dias 4, 5, 18 e 22 de agosto. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes, que fez ainda um pedido a quem vai às competições. É preciso comprar o cartão que vai permitir a locomoção pelo Rio de Janeiro. Chegou a hora de a gente mostrar para o mundo que nós temos desafios, problemas, mas, acima de tudo, a gente tem muito orgulho de ser carioca, temos muito orgulho da nossa cidade, temos muito orgulho de ser brasileiros. Então, fica decretado feriado no dia 4, além do dia 5, ou seja, quinta e sexta serão feriados municipais. E a minha lembrança para aqueles que detêm ingressos, para aqueles que detêm a possibilidade de ir às arenas acompanhar essas fantásticas competições olímpicas, que, por favor, não se esqueçam de adquirir o cartão do espectador. As pessoas não conseguirão chegar a nenhuma arena sem esse cartão do espectador. Esse anúncio foi feito durante coletiva para apresentar o trajeto que será feito pela tocha olímpica na cidade. O símbolo dos Jogos Rio 2016 vai chegar ao Rio de Janeiro, pelo mar, e vai passar por pontos históricos da cidade maravilhosa, como o pão de açúcar. E turistas que chegam ao Rio de Janeiro vão poder conhecer melhor as belezas da cidade. O IBGE Lansom guia com informações importantes sobre o nosso país. Para os brasileiros, tem uma página especial na internet. Uma volta pela Praça Mauá, que abriga um dos mais novos pontos turísticos do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã, é suficiente para constatar. Já tem gente de todo lugar na cidade. Belo Horizonte, Minas Gerais. From Los Angeles, Califórnia. Cada um quer ver uma coisa diferente do Brasil e da cidade olímpica. Museu do Amanhã. Minha dinda e a pracinha e as coisas bonitas que tem aqui. E para que os visitantes saibam um pouco mais sobre o país sede das Olimpíadas, que acontecem pela primeira vez na América do Sul, o IBGE lançou um passaporte para conhecer o Brasil. O material tem versões em português e em inglês e vai ser distribuído em pontos estratégicos do Rio de Janeiro. E não foi só o Brasil que ganhou conteúdo especial. O IBGE também lançou um portal com informações sobre os países que participam das Olimpíadas. Além de dados estatísticos sobre a economia, a população e os indicadores sociais das nações participantes, o portal também traz o número de medalhas e as modalidades em que os países se destacaram ao longo da história dos Jogos. A página Países Olímpicos também tem versões em português e inglês. O endereço na internet é o países.ibge.gov.br. Um infográfico das múltiplas diversidades nacionais. A diversidade humana, aquilo que somos compostos, as múltiplas etnias que convivem. E é uma espécie de um boas-vindas sincero a todos os países e povos que se reúnem aqui. E todos os que saíssem indo de retorno em segurança para suas casas, dissessem para quem ficou com um pouco de receio, que olha, perdeu. Porque não só foram grandes jogos, mas também fomos apresentados a um grande país. E o Centro de Cooperação Policial Internacional do Rio de Janeiro vai ser inaugurado daqui a pouco pelo Ministro da Justiça e Cidadania. Toda a segurança durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas será monitorada por esse centro, que é uma parceria entre o governo brasileiro, por meio da Polícia Federal, e a Interpol, por meio dos comandos de inteligência de 54 países. Esse mesmo centro foi inaugurado ontem em Brasília. O local reúne equipamentos de última geração e permite a troca rápida de informações entre as polícias. A partir de agora, o Centro de Cooperação Policial Internacional foi inaugurado para que com 55 países, com a Interpol, com a Europol, Americanpol, com todos os nossos parceiros, nós possamos trocar de forma mais rápida, de uma forma mais eficiente, com maior eficácia, informações. É prevenção para a criminalidade, prevenção em relação ao terrorismo. É o maior centro de cooperação internacional já instalado aqui no Brasil e também na Interpol. A Polícia Federal vem há vários anos, vem trabalhando, melhorando no sentido dessa integração, no sentido de trazer vários países para cá, no sentido de levar nossos policiais federais para aprender também com os demais países. E agora, nas vésperas dos Jogos Olímpicos, 55 países estão aqui para colaborar com seus bancos de dados, para colaborar com as suas informações, para trocar questões de inteligência, para que nós possamos garantir, não só aos brasileiros que aqui estão, mas todos aos estrangeiros, todos os turistas que visitarão o Brasil, total tranquilidade nos Jogos Olímpicos. E depois disso, o grande legado para o Brasil, em termos de segurança pública das Olimpíadas, será essa integração. Essa integração, cooperação, coordenação entre diversas agências internacionais de inteligência e informação. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.